O Brasilia 547 continua na cobertura do registro da candidatura do presidente Lula. Estou aqui com o deputado federal Badir Damundo, Rio de Janeiro. O deputado, qual é a importância de uma argumentação grande aqui em Brasília, como nunca se viu com o registro de candidatura? É, pela primeira vez na história, um candidato está sendo registrado pelo povo. Não há paralelo, não há fato parecido em nenhum lugar do mundo. O presidente Lula está sendo impedido, está preso injustamente, ilegalmente. E até a sua candidatura à presidência da República, que é a preferida da maioria esmagadora do povo brasileiro, o Poder Judiciário está tentando impedir que isso aconteça. Então, hoje o povo veio dar o recado diretamente. Não foi através do povo, diretamente resolveu dizer ao Poder Judiciário que não vai aceitar uma eleição sem Lula candidato. Obrigado. A gente conversou com o deputado Badir Damundo, PT do Rio de Janeiro. A gente segue na cobertura do registro da candidatura do presidente Lula aqui em Brasília. Acompanhe a cobertura completa pelo site do Brasil 1047.